Eu tenho a foto do Ivanildo Pereira dos Reis. Deixa eu mostrar, esse homem de 59 anos de idade está desaparecido há uma semana na região de Cristais Paulista. E ele sumiu enquanto trabalhava em uma fazenda na colheita de café. E aí no final de semana foi realizada uma força-tarefa da Polícia Civil, do BAEP, com cães farejadores, para procurar alguma pista do Ivanildo na fazenda. Lembra que nós até falamos isso na semana passada, na sexta-feira? Hoje a nossa equipe foi até o local onde ele desapareceu. Põe no ar. O desaparecimento do trabalhador rural tem mobilizado equipes das Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros. A fazenda de café, que possui mais de 500 hectares, tem sido vasculhada há dias. Já destaquei uma equipe e logo em seguida foi feito contato com o Corpo de Bombeiros aqui de Franca e também com o Canil da Polícia Militar, que imediatamente já disponibilizou equipes, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da equipe do Canil, e já arrumaram, porque os familiares desconfiavam que ele poderia ter adentrado a uma mata existente na fazenda onde eles moram. E diante disso, todas as equipes se rumaram para aquela localidade para tentar localizá-lo. O Ivanildo desapareceu no dia 27 de junho, por volta das 11 horas da manhã. A última vez que ele foi visto foi exatamente aqui, neste corredor onde eu estou, fazendo a colheita manual do café. Às 10 para as 11, todos os funcionários sobem para o refeitório para fazer a alimentação e depois retornam e trabalham até as 4 horas da tarde. Depois das 11 horas, o Ivanildo já não foi mais visto, nem subiu para o refeitório. Depois disso, a polícia chegou a fazer buscas aqui na fazenda, juntamente com outros funcionários, inclusive com a ajuda de um cão farejador. O animal, segundo os funcionários aqui, chegou a farejar os rastros do seu Ivanildo, beirando uma mata. O único local que ele poderia sair daqui da fazenda seria pela porta principal, pela porteira principal que dá acesso à rodovia Cândido Portinari. Uma outra forma que talvez ele poderia tentar sair daqui seria margeando aqui as lavouras e uma mata, mas é uma mata fechada, um local de difícil acesso. Mas foi exatamente nesse ponto que o cão farejou os rastros do trabalhador. No horário do almoço, os colegas de trabalho subiam para o refeitório e ele não apareceu. Aí foi onde deram falta dele à tarde e chamou ele aqui na roça, achou que tinha perdido a hora e foi que ele não apareceu mais. E ele não deixou nada dele? Não, não deixou nada. CPI, garrafa d'água, mochila, levou tudo embora. A família está desesperada. A filha que morava com Ivanildo gravou um vídeo descrevendo as vestes que o pai usava no dia do desaparecimento. Ele estava usando calça, bota, uma camiseta de manga longa, uma mochila na cor azul escuro, quase preto, e também levou galão térmico de água na cor vermelha com capacidade de 5 litros. O filho de seu Ivanildo esteve na sede da DIG para levar mais informações que possam ajudar no trabalho da polícia. Ele disse que o pai, no dia em que desapareceu, pegou, além dos instrumentos de trabalho, uma pasta com vários documentos. Geralmente, quando ele saía para viajar, ele avisava antes, né, gente? Avisava e teria movimentação bancária dele, né? Também ele sacava dinheiro para poder viajar. Mas aí, até então, a gente não ficou sabendo de nada. Ele não falou nada para a gente. Opa, alguma coisa a mais ele levou nesse dia ou não? Olha, minha irmã falou que ele levou uma pasta de documento, né, que ele não era acostumado a carregar, né? Que tinha até certidão no nascimento dele. Então, essa pasta ele não costumava carregar e ele colocou na mochila dele. Segundo a administradora aqui da Fazenda, o Ivanildo, era bastante conhecido aqui pelos outros trabalhadores e nunca apresentou nenhum tipo de problema. Mas, em conversa com a filha do seu Ivanildo, ela chegou a comentar que dias antes do desaparecimento do pai, ele chegou a ter um surto em casa e foi parar no pronto-socorro Álvaro Azuz. A filha dele, que falou que na semana passada teve um problema com ele, até foi parar lá no Janjão e tudo. O que a gente sabe é isso daí. O filho confirmou que seu Ivanildo está com problemas psicológicos e dizia estar sendo perseguido. Dois dias antes dele desaparecer, ele esteve na casa do meu irmão. E ele deu, de vez em quando, davam surtos nele, né, psicológico. Aí ele falou assim que alguém estava querendo matar ele. Mas a gente já sabe que isso aí é coisa da cabeça dele, sabe? Então, de vez em quando, ele tinha isso. Inclusive, ele tinha ido de mototáxi, sendo que eles moram pertinho, né? Ele mora pertinho da casa do meu irmão, só que ele foi de mototáxi, justamente, porque ele estava com medo de alguém. Então, ele estava com isso na cabeça. Eu imagino que seja esse o motivo aí dele ter fugido. Para a polícia e familiares, o trabalhador rural não está longe. O sigilo bancário foi quebrado e seu Ivanildo não movimentou a conta nos últimos dias. As investigações vão continuar e a polícia conta com a ajuda da comunidade. As buscas estão sendo realizadas. Então, logo a gente receba mais informações e é isso que nós vamos fazer. Por isso que eu digo, é importante essa liberação dessa imagem dele, né? Para quem o visualizar entrar em contato imediatamente com a polícia. Na fazenda ele não está mais, a gente procurou, né? Os cães frejadores também procuraram, a equipe que ajudou a gente, procurou e não achou ninguém. Então, eu acredito que ele tenha se deslocado para algum outro local. Imagino que pode ser Peixoto, para aquela região lá que ele tenha se deslocado. Ali vocês têm conhecidos? Alguém que vocês poderiam estar em contato? A gente morou lá há bastante tempo, né? Então, tem algumas pessoas lá que a gente conhece. A gente já entrou em contato com alguns e pediu para se virem ele avisar e agir para a gente. Mas é estranho, né? Quem tiver informações sobre o paradeiro do Ivanildo pode entrar em contato com o Disque Denúncias da Polícia 181 ou pelo telefone da família que aparece aí no vídeo. Mas, por favor, passe informações concretas, reais, né? 99156-8887. Fala com o Rose.